E aí galera, aqui fala o Speed E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E seguinte galera, hoje eu vou trazer pra vocês o react das piores animações de Five Nights at Freddy's Sim, como vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, que era as melhores animações de Five Nights at Freddy's Então eu resolvi trazer o segundo, trazendo as piores Mas antes de começar o vídeo, eu quero avisar pra vocês que se vocês gostaram desse estilo de vídeo Não se esqueça de dar o seu like e também pra você que for novo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho que isso vai me ajudar muito E também galera, pra quem quer conversar comigo, me siga nas minhas redes sociais que vão estar na descrição E vão estar aparecendo aí na tela, mas também eu tenho um servidor no Discord que é lá onde eu converso com muitos inscritos Mas, sim, tem muitos inscritos me mandando no privado Discord, galera No privado Discord eu não vou responder, é só lá no grupo, ok? Então entra lá no grupo do Discord que vai estar aí na descrição, só clicar e entra lá Todos os vídeos que eu vou estar reagindo, eles vão estar aí na descrição Então passa no canal do cara, dê uma moral, dê um like, tá ligado? Por causa que eu não quero levar nenhum aviso de direitos autorais, ok? Sem mais delongas, vamos pro react Galera, já estou aqui com o Galante e o Ian, mas só que o Ian, ele tá mutado Se eu não me engano, é não, Ian Pérez? É, ele tá mutado Ele tá mutado, agora é certo, ele tá mutado Eu tô aqui com o Ramãozinho, fala aí, Ramão É isso aí Fala aí, Ramão Fala aí, Ramão Fala aí, Ramão E aí, eu tô aqui As duas animações não precisam de som, então Se aparecer algum som, vocês vão ouvir, mas eu continuo Caraca, eu pedi 26 minutos É 26 minutos Calma, ó, nós só vamos assistir uma pequena parte desse vídeo, tá bom? Mas isso é tão bizarro que a gente não vai aguentar assistir tudo É, né? Bora ver Nossa, o que que é isso, mano? Tá muito bem feito Já começa com dois animatronics retardados Não, 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 peraí, peraí, peraí É o Fred E quem seria esse outro? É o Bonnie Amarelo? Ó, calma, 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 calma No último vídeo, galera Você acredita que os inscritos me chamam de burro Por causa que eu não sabia o nome dos animatronics? Ou é? Ah, na moral Ó, agora eu sei, agora eu sei Esse aqui Esse aqui, assim É o Golden Freddy É o Foxy, mano E esse aqui é o Puppet, ó Esse aqui é o Puppet Esse é o Puppet? É, você não sabia, não? Brincadeira, ó Esse aqui é o Golden Freddy Esse aqui, se eu não me engano, é o Spring Bonnie Igual vocês falaram, tá bom? Uh, apareceu o Bonnie Que? Isso aí é o Vigião, tá, velho O que? Mano, pera Isso aí é um cachorro É um cachorro Olha a anelha dele, mano E parece Não parece que o Não parece que o Fred, ele tá meio que, sei lá Meio que anestesiado Olha o cara dele Tomou um suco na cara E olha a Chica, velho Olha a Chica aqui, ó Mano, a Chica, tipo, parece Tomou um suco na boca A boca tá torta, velho Toda série de bolha Ela é isso, mano Meu Deus, velho O Fred todo loucão O Bonnie tá na posição de cagar, ó Vamos continuar, hein Tá Ó, agora é o Fox Será? Puxa Ah, o Fox Ah, o Fox tá normalzinho O Fox tá normal É Vamos ver agora, hein Tá aí, o túnelzão Ó Ó o olho do Fred, ó Tá tocando uma música Daquele setor Onde Chica Oxi Eita, acordou Opa Acordou Acorda aí, Spring Spring Bonnie Oxi Ué Ai, pausa Que eu vou espirrar Saúde Voltamos às programações normais Com o bolo da Chica Aqui na tela Olhando pra antes Com cara de retardado Olha isso Oxi Mano, olha a boca da Chica, velho A boca era Mano, parece uma coxinha, velho Pensei que era uma coxinha Olha a boca dela Repara Não parece uma coxinha, olha Olha isso Parece Meu Deus, velho É a boca torta, mano Mano Ó, bora ver o velho Tá normalzinho Olha a Chica, Chica Nossa, olha essa boca, caramba Tá me dando medo Eu tô com medo, velho Ele olha pro bolo O cachorro Ô, cachorro, acorda aí, cachorro O cachorro tá doido, velho É isso Ah, fui Ah, agora ficou mal Voltou, voltou Se eu vou, velho O que que foi isso? Eita, tá louco Que meu labirintite Pediu meu labirintite Olha o Fox Tá chorando? Acordou Ahn? Ué Jesus Olha a Chica Olha isso, mano Essa Chica Eu tô com muito medo dela Mano Ela tá aparecendo Nossa, sei lá Na moral Acho que dá mais medo Do que os animatronics normais Sim Eu vou ter pesado ela Com a Chica hoje Então Olha isso, cara Olha a boca dela, mano Ela tá falando pizza, velho Ela tá falando pizza Com o cara Com voz retardado, mano Hã? Oxi Oxi Que isso, mano O cara é a cabeça do Fred Arranca o cara é a cabeça do mano Meu Deus Vai atacar quem tiver labirintite Meu Jesus amante Que isso? É o coisa É o Balamboy Balamboy Mano 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 Que Cara Quem fez isso aí, velho Ele tem o que? Doença, cara Galante É que você não tá escutando O cara pegou e gritou assim Mano Que Cara Ele falou cheat Eu não consigo tancar esse bone, velho Na moral Ele tá muito estranho, cara É muito feio Olha isso, mano Olha o olho dele, cara Mano Mano Mano, esse tá muito feio, velho Olha esse spring bone Esse aí eu acho que é o que tá mais bonitinho É mesmo Que isso, mano Deu logo no jump scare Que isso? Dá pra você estar se preparando Pegou o violão Violão Oxalapa Passou por cima da mesa ali, ó Aumentando o violão Meu Deus, velho Fight Não, mano Já chega pra mim Já chega desse vídeo, velho Nós já vimos 4 minutos Mano Mas haja paciência, né Fazer um vídeo de 26 minutos com isso, velho Desse jeito Meu Deus do céu, cara Parabéns Meu Deus Bora ver Ai, a música tá alta Calma Aí Ah, que bonitinho O bone é chico Olha a paisagem Que poucos Ah 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 Os dois felizes Eu na vida queria Ah Pena com teu namorado O purple guy Oxi Olha esse purple guy, velho Olha esse purple guy, cara Agora Nossa Ele matou o bone Que isso, velho Matou o bone Duas horas depois Ele acorda já nervoso Nossa Tá brabo Será que o purple guy é robô chica? Será? Ou Olhou pra motona? Bora ver Ah, não, mano Meu Deus Ah, não, velho Óculos do torneal O que leva um ser A fazer um vídeo de Five Nights A diferença Botar o bone numa moto Com óculos do torneal O que é isso? Ah Sai dirigindo ainda Por aí Olha isso Jesus Como se fosse um mototeiro Pelo amor de Deus, velho Agora a Chica tá Na jaula Eu acho Bora ver É, ela foi pegar O purple guy pegou ela É, o purple guy pegou ela Bora ver, hein E agora? Mano Nossa, o purple guy tá muito bem feito, velho Tá mesmo Olha Gráfico, hein, mano Ah, tá Ah, não, velho Mano Ele tá falando uma musiquinha, velho Ué, cadê o óculos? Sumiu o óculos É mesmo? Cadê o óculos? Sumiu do nada Ele tava andando e sumiu Beleza Tá olhando Como se ele soubesse onde a Chica tá Caraca, não Beleza Beleza Você tá andando na cidade de Boa E do lado você encontra uma arma no chão, velho Com o peito carregado É, olha aquilo ali, ó Olha a cara dele de nervosão Eu vou azaznar o purple guy Vou azaznar o purple guy A Chica já tá no tédio Mano A Chica já tá Me tira daqui, por favor, cara Pelo amor de Deus E o purple guy senta lá Então, o Bonnie chegou, né Chegou Meu Deus E aí, beleza? Meu Deus Ele atirou no purple guy? Eu não ouvi nada Então, vamos dizer que não, velho Beleza Não, não Olha, foi salvar, amada É uma ótima história de amor Nossa, e ele sabia, né Onde tava a Chica Então, olha Mas Mano Agora ali a Chica da garupa Você lembra que ele ficou olhando pra um prédio, né Provavelmente foi pro lugar E tava no prédio Como que ele subiu com essa moto no prédio? Como? Como, cara? Como que ele foi subir com uma moto no prédio, velho? Mas, mano Pra mim já chega, velho Eu não vou assistir mais essas animações ruins de Five Nights at Freddy's, não Ah, Jesus amado Meu Deus, velho Vou ter pesadelo Ai, já chega, velho Na moral Agora me diz aí, galera Qual foi, na sua opinião A pior animação? A primeira ou a segunda? Pra mim, eu acho que de longe foi a primeira A segunda foi a mais sem noção Mas então é isso, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Então, quem gostou Deixe seu like E também, pra você que for novo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho Que isso vai me ajudar muito Muito mesmo, sério E pra você que quer conversar comigo Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição E vão estar aparecendo lá na tela Mas também me siga no meu servidor Discord Que é lá no servidor Que eu vou conversar com vocês, ok? Então é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo Um grande abraço E eu fui!